João 2 Preste atenção A epígrafe do texto diz assim As bodas em Caná Água feita em vinho E ao terceiro dia Fizeram umas bodas em Caná da Galiléia Estavam ali a mãe de Jesus E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas Repita comigo E faltando vinho De novo E faltando vinho Para por aí Eu vou continuar A mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho Disse-lhe Jesus Mulher Que tenho eu contigo Ainda não me é chegada A minha hora Sua mãe disse aos empregados Fazei tudo quanto Ele vos disser Estavam postos ali Seis talhas de pedra Para a purificação dos judeus E cada um cabiam Duas ou três metretas Disse-lhe Jesus Enchei de água Você vai encontrar Em nenhum outro local Esta passagem João foi bem Declarado Em escrever Uma festa Quantos gostam de festa Aqui Crente gosta de festa Imagine uma preparação De um casamento Quem se prepara Como diz lá em casa Quando nós fazemos as comidas Né? É melhor sobrar do que Falta Né assim? Imagine um casamento É melhor sobrar do que E esse texto É bastante Bem claro Em que Jesus Foi convidado A participar De uma festa Imagine o sentimento De alegria Irmãos É o casamento Quando nós vamos Para o casamento Nós nos preparamos Havia alegria E agora Deixa eu perguntar Quem está preparado Para notícias ruins? Ninguém está preparado Para notícias ruins Se fosse assim, né? Notícia ruim Me avise quando você chegar Não é assim? Não dá Está todo mundo festejando A festa está linda Maravilhosa Por que, irmãos? João 2,11 Diz assim Jesus Principiou assim Os seus sinais Em Cana da Galiléia Foi o início Do ministério De Jesus Foi o primeiro Sinal De milagre Jesus A iniciou Fazendo milagre Em Cana da Galiléia Perto de Nazaré Na Palestina Na Palestina Jesus estava convidado A uma festa E ele inicia O seu ministério Fazendo milagres Em uma casa Em uma família Em uma instituição Está dando para entender? Olha só A presença de Jesus Em nossas vidas Ela traz segurança Isso é verdade A presença de Jesus Revela a sua glória E tem um propósito definido Não para as suas bênçãos Mas para as bênçãos De que estão de fora Como assim, pastor? Deus só se revela Para um propósito Para revelar Para mais pessoas Que você seja o exemplo Eu vou repetir de novo Deus revela a tua glória Para você Para que você seja o exemplo Para outras pessoas Para a glória Do teu nome Amém A água se transforma em vinho Este relato Traz a luz A um grande milagre Jesus está presente Quando aconteceu o milagre? Olha só O milagre aconteceu Num casamento Não era comum Na Palestina Nós fazemos um casamento Nós nos preparamos Um dia só Mas lá é uma semana De casamento É? Todos Que vão naquele local Tem que comer E se satisfazer E se alimentar Imagine você fazer Um casamento De uma semana Você não suportaria Você ficaria falência Essa pessoa Estava preparada Estava alegre Mas a notícia ruim Chegou Você está feliz Você está alegre Mas a notícia ruim Chegou E ela vai chegar E ela entra como um ladrão Não fala nem avisar Mexe com a sua estrutura Mexe com as suas pernas Estremece o teu ser Sai do seu intelecto E diz você Eu estou louco Não é verdade? Alguns dizem Ah, estou em depressão Estou sofrendo É guerra espiritual Mas eu quero lhe perguntar Jesus saiu da casa Jesus está dentro da casa Jesus está na festa Ele vai iniciar o seu milagre Aleluia Ele vai fazer milagres Aleluia Nesse ano de 2020 É o ano da mudança Da tua história Aquilo que estava morto Vai reviver Na presença de Jesus Aquilo que estava falido Vai reviver Na falência Vai reviver Na presença de Jesus Escute só Jesus recebeu um convite Jesus pega os seus discípulos Vamos para Caná Vamos numa casa Em que está havendo uma alegria Mas chegará uma notícia ruim Nós não estamos protegidos Para notícias ruins Nós não estamos imune Para notícias ruins Mas nós temos a certeza Que a presença de Jesus Está na nossa casa Que a presença de Jesus Vai fazer curar a sua alma E vai te ensinar A suportar Recém casados Era vergonhoso Acabar o alimento Não é vergonhoso? Nós fazemos uma festa De aniversário Imagina irmão As crianças pedindo bolo Não tem como Tem que ter bolo Para todo mundo Tem que ter alimento Para todo mundo Mas aqui era o vinho A bebida Onde aconteceu o milagre? Jesus era apenas um convidado Mas a sua presença ali Fazia toda a diferença Não é verdade? Irmãos Eu quero perguntar Para a igreja E sem medo de errar Eu tenho a certeza Que Jesus fez um milagre E que está na sua Recordação Da tua memória Da onde que ele te tirou Agora como seres humanos Senhor até quando eu vou sofrer? Senhor eu acredito no teu milagre Mas cadê Senhor? A solução Várias vezes Elias pediu a morte Ele encostou num zípro E disse assim O negócio só faltou eu Mas Deus falou assim para ele Levanta Elias Come desse pão Bebe dessa água Que a tua caminhada é longa E ainda mais Eu preparei cem Que não se prostraram Diante de Jezabel Isso quer dizer Que ainda existem Pessoas que adoram No meio da dificuldade Eu quero que você reflita Você vai viver um momento de alegria Agora está passando por notícias ruins O milagre ocorre numa aldeia da Galiléia Por que o milagre aconteceu? Você sabe disso? Por que o milagre aconteceu? Jesus iniciou o seu ministério Ele chega numa casa Ele chega numa casa Em silêncio Ninguém sabe Qual era o fator imediato de Jesus Maria conhecia Porque era mãe Os discípulos conheciam Porque estavam com Jesus Mas ainda não realizou o milagre Mas ainda não realizou o milagre João decreta E fala Iniciou-se o ministério de Jesus Jesus manifestou o seu poder Para evitar o quê? Sabe por quê? Para evitar a tristeza Repita comigo Para evitar A tristeza Jesus quando está presente Ele só evita algo na sua vida É a tristeza A paz que excede todo entendimento Você pode Não ter dinheiro Você não pode ter dinheiro na poupança Mas se você tiver paz Você dorme tranquilo Porque Deus está providenciando algo Sabe o que é deitar E dormir E levantar Porque o Senhor nos sustentou Ter a certeza Que Deus está no controle de tudo Ter a certeza Que o Senhor está dirigindo a sua vida Ter a certeza Que o Senhor está trazendo paz Para a tua alma Sabe o que é paz de alma, irmão? É deitar no travesseiro e dizer O Senhor me sustentou Era vergonhoso Jesus queria livrar Da vergonha Da humilhação Aí eu falo para você Aquele que Morreu na cruz do Calvário Ele veio tirar o quê? A nossa vergonha Isaías 53 Diz que Ele tomou sobre si As nossas dores E as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisadoras Nós somos sarados Por isso que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem principados Nem potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem a largura Pode nos separar Do amor que está em Cristo Jesus Nem a fome Nem a nudez Nem o perigo Nem a espada Nem alguma outra criatura Pode separar você De Cristo Jesus Jesus está dizendo Eu seguro na tua mão Eu seguro na tua destra E te levanto E te digo Tu és meu Eu estou contigo Mas a fé É um fator Que Jesus está na casa E faltando o vinho No verso 2 2 3 A mãe de Jesus Disse-lhe Não Tem Vinho O que isso quer dizer? Não é que o vinho Estava acabando Não tinha no estoque Acabou Uma Coisa irremediável Que vamos fazer Não é assim? Na sua vida? Chegou no teu limite Lembra de Moisés? Estamos na frente do mar Faraó está Atrás Com seus cavaleiros Existe uma muralha Não tem saída O único local Olhar para o céu O salmista David diz assim Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Vou repetir Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Senhor O inimigo está lá atrás Para um lado Estão os lados Dos canibais Do outro lado Estão as muralhas Aonde não tem saída Na frente está o teu mar Senhor Envia a solução Da onde que não tem Senhor Acabou Parece que é interessante Quando a gente diz Que acaba É a hora de Deus trabalhar É? Não é assim? A gente diz assim É ponto final Aí Deus fala assim Agora que iniciou Meu filho Zó 14,7 A esperança Para a árvore cortada Mesmo que ela Chega ao chão Apodreça Ao cheiro das águas Ela brotará Não sei você Irmão Você diz Você decretou É o fim Como Maria Acabou Jesus Mas Jesus Aí olha só No verso 4 Disse de Jesus Mulher Que tenho eu contigo Ainda não chegou A minha hora Mas o verso 5 Maria conhecia Jesus No verso De número 5 Ela diz assim Sua mãe Diz aos empregados Fazei tudo O que lhe vos disser Jesus está na casa Jesus está na festa Agora é a hora Dele trabalhar Fazei tudo O que lhe vos disser Porque a palavra Viva e eficaz É mais penetrante Do que a espada De dois gumes Que penetra Até a divisão Da alma Ela é apta Para dividir juntas E medulas E discernir O que está No coração Do homem Antes do seu prazer Seja na lei do Senhor E nela Medita dia e de noite Jesus é a palavra viva Ele é o verbo Que se fez carne Ele é a palavra viva Dentro da igreja Fazei tudo O que lhe vos disser O que isso quer dizer Faça a orientação Da palavra Examinai as escrituras E cuidai do ter nelas A vida eterna Porque elas Testificam de mim Quer dizer Que a palavra É que orienta Jesus era a palavra Viva ali Segue a palavra Viva na palavra Ande na palavra Coma a palavra Ouça tudo O que vos disser Essa palavra E ela vai te orientar O que fazer Deus vai solucionar O milagre Na sua vida Neste ano De 2020 E Deus vai fazer Coisas grandiosas Dentro da igreja Através da palavra Do Senhor Quantos crê Por favor Sabe o que é acreditar Na palavra Crer contra a esperança É acreditar nisso Ter fé É o início De tudo Jesus já está Na casa Jesus já está Na sua família Jesus já te orientou Até hoje Então vamos parar De falar que acabou Nós vamos dizer Senhor Está aí o estoque Aleluia Crer acima Das circunstâncias Repita comigo Crer Acima Das circunstâncias Se eu fosse citar Vários personagens Da Bíblia Creram Contra a esperança Hebreus fala Que apagaram A força do fogo Escaparam A fio da espada Na fraqueza Na fraqueza Tiraram força Na batalha Se esforçaram Colocaram Os inimigos Exércitos estranhos Para correr É o Hebreus Aqueles que venceram Pela fé A fé É o filme Fundamento Das coisas Que não Augusto Cury Eu estava Vendo agora Tarde um vídeo Se fôssemos Colocar uma Grande paisagem Aqui Árvores Verdes Vocês iriam Ficar deslumbrados Com as suas Folhas Na primavera Vocês iriam Sorrir Com o luar Com o céu azul Mas o que vocês Não são capazes De ver É o que está Detrás Daquilo que não se vê São as raízes Das árvores Que chegam Até o fundo Para encontrar água O que isso Quer dizer? Você tem que ver Aquilo que está No interior Para que seja Belo no exterior O que isso Quer dizer? As suas raízes Você tem que Se transformar Por dentro Para que as pessoas Possam ver a beleza Por fora Deus está dizendo A minha palavra Faz você Transformar A minha palavra Faz você mudar A minha palavra Pode vir notícia ruim Ela vai bater Como na fé Como escudo da fé A minha palavra O poder do Criador É tão grandioso Que foge Da nossa percepção Vocês conseguem ver Deus trabalhando? Vocês conseguem ver Deus trabalhando? Conseguem? Sabe quando Deus trabalha? Quando um irmão Pega o microfone E diz assim Deus me livrou Da morte Deus fez o milagre Deus me curou Do câncer Deus levantou Alguém da UTI É assim que Deus A gente vê Deus trabalhando Mas o guarda De Israel Ele não dorme Deixa eu repetir de novo O guarda de Israel Não dorme Quando você está Dormindo Ele está Trabalhando Quando você está Andando na rua Ele está Trabalhando Quando vocês Vêm no caminho Da igreja Ele está Trabalhando Quando você Vai pra sua Casa Ele está Trabalhando Quando você Está no seu Trabalho Ele está Trabalhando Quando seus Filhos estão Na escola Ele está Trabalhando Quando o seu O seu parente Está perdido Ele está Trabalhando Mesmo aqueles Que estão de longe Ele está Trabalhando O senhor Não para O senhor Não parou O senhor Está na casa Ele continua Locomovendo Essa igreja Ele continua Locomovendo Essa casa Acredite Quando tudo Parece caótico Ele apenas Com uma palavra Coloca tudo No lugar Gênesis 1 2 e 3 Havia treva Sobre a face Do abismo E Deus Disse Haja luz Teria Deus Mudado Uma pergunta Para a igreja Claro que não Hebreus 13 8 O que está Escrito lá Ele é o mesmo Ontem Ele é o mesmo Hoje E será Ele é o mesmo Ontem Significa passado Ele é o mesmo Hoje Significa presente E será Eternamente Significa futuro Ele continua Ainda no teu trono Jesus A destra de Deus Ele continua A sua presença Fala por si próprio Ele não Precisa falar Uma palavra Dentro da igreja Só a sua presença Fala por ele Deus está dizendo Eu estou fazendo algo Na sua vida Filhos A informação Chegou Acabou O Acabou o que? O que significa Vinho? Alegria Vamos parafrasear Suportar Você põe o vinho Da maneira que você quiser Uma saída Acabou O vinho Acabou Acabou a festa Os convidados Vão embora Você vergonhado O que vão falar De mim O que as pessoas Vão pensar Da minha presença Do meu casamento Casamento Significa festa Mas você esqueceu algo Alguém está na casa Zaqueu estava também Com a presença De Jesus em casa Zaqueu subiu Uma figueira brava Desceu Jesus olhou para ele E falou Desce depressa Porque hoje Convém Pousar Na sua casa Hoje chegou A salvação Sobre essa casa Porque ele também É filho de Abraão O que isso quer dizer A morte Estava presente Naquela casa Mas Jesus com a vida Estava na casa De Zaqueu A vergonha É a morte Mas Jesus é a alegria Da casa Você não entendeu Jesus é a alegria Da casa Com ele presente Há uma solução Com ele presente Há uma escapatória Com ele presente A porta se abre Com ele presente A situação É virada do avesso Deus transforma Aquilo que não vemos Quero que você refletisse Você Faça uma introspecção Dentro de você Pense bem Quantas pessoas Dentro da igreja Dentro da igreja Eu falo igreja Somos nós Dentro de nós Não estamos preparados Para notícia ruim E às vezes a nossa fé Se abala Mas Jesus está presente Às vezes nós estamos Numa grande alegria Daqui a pouco Vem uma grande decepção Ferimos Ficamos feridos Mas Jesus está presente Aleluia Jesus está presente Hoje é o seu dia Meu irmão Jesus está presente Pede o que quiser E se será feito Siga a instrução dele Pegue as talhas As talhas São seis talhas Para purificação Eu não sou um grande matemático Irmãos Mas eu dei uma Rabiscada Olha Vinte litros De refrigerante Que significa Dez garrafas De dois litros Servem Aproximadamente Cinquenta pessoas Deu para entender? Quem é professor De matemática aqui? Não tem ninguém De professor de matemática Aqui não, né? Então não vou passar a ver Tem? Tem uma professora De matemática aqui? Meu Deus Misericórdia Segura aí Jesus transformou Seis talhas De duas medidas De dois a três De metretas Uma metreta Significa Aproximadamente Trinta a quarenta litros Uma metreta Duas metretas Sessenta litros Não é verdade? Vamos colocar assim Vezes seis talhas São trezentos e sessenta litros E eu dividi E eu dividi esses trezentos e sessenta litros Para vinte pessoas Para vinte litros Que saiu dezoito Que servem cinquenta pessoas Dezoito vezes cinquenta Novecentas pessoas Aqui tem novecentas pessoas? Agora eu também dividi Para oitenta litros Porque também era quarenta Trinta, quarenta E dobro Mil e duzentas pessoas Era vergonhoso Não servir As pessoas No casamento Mil e duzentas pessoas Aproximadamente Estavam ali E Jesus Iniciou O seu ministério Vou repetir de novo E Jesus Iniciou O seu ministério Eu quero que Jesus Inicie na sua jornada Algo novo Meus irmãos E que se algo novo Não vai só atingir As pessoas Que estão ali Porque foi esse milagre Foi oculto A muitas pessoas As pessoas não precisam saber Mas o que vão fazer Dentro de você Irá atingir Muitas pessoas Que estão ao teu redor Mesmo que você Não falou o milagre Mas vai atingir A tua família Vai atingir Os seus filhos Vai atingir A sua geração Vai atingir Todo o teu propósito Porque há milagres Que tem propósito Mas a fé Não dispensa de nós agirmos Temos que sair Do local de conforto Senhor Abre uma porta Mas como não entrega o currículo Deu pra entender? É uma coisa simples Que eu estou te dizendo Pra você entender Senhor Age na minha família Mas você primeiro Tem que ser a semente Da sua casa Deu pra entender? A situação tem que mudar Senhor Primeiramente Eu tenho que me mudar Romanos 12 2 Qual seja a boa Perfeita Agradável Vontade de Deus É a renovação Da nossa mente Para que o meu casamento Mude Eu tenho que mudar As minhas atitudes Para que o meu casamento Mude Eu tenho que mudar Os meus hábitos Para que eu tenho que mudar Os meus filhos Eu tenho que mostrar O que é exemplo Para que eu tenho que fazer Exemplo Eu tenho que se mostrar Eu primeiro A igreja só muda A igreja só muda Através De uma pessoa Que haja Primeiro Senhor 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 Salva Aquele que está tão longe Mas você não convidou Deu pra entender? Eu quero que você entenda E cauterize na sua mente Você tem todo o poder No céu e na terra Deus entregou as chaves Pra você Deus te deu autoridade Basta você saber usar Amém Lições Há vários exemplos da Bíblia De situações difíceis Envolvendo Várias pessoas E a realidade E havia preparativos Envolvidos no casamento Encarnada a Galileia Um investimento Uma expectativa Para o grande momento Mas o vinho acabou Quantas surpresas Desagradáveis Inesperadas Nem sempre as coisas Acontecem exatamente Como pensamos No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Jesus venceu E o tema da nossa pregação O poder da renovação Fique de pé um pouco E o tema do Brasil Cuidado E o tema do Brasil E o tema do Brasil Há vários exemplos Loas da renovação Eu vou deixar E o tema do Brasil E o tema do Brasil